Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova maneira com que eu lavo as minhas luvas de goleiro. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É galera, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como que eu lavava as minhas luvas. Eu vou deixar até um card aqui em cima se você quiser ver. Porém, eu me mudei de casa e eu tive que me adaptar à minha nova casa pra poder lavar as minhas luvas de uma forma diferente. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Eu vou falar dos produtos que eu uso, aonde que eu lavo, como que eu armazeno, como é que eu seco. Fica comigo até o final porque eu vou mostrar pra vocês um instrumento que eu estou usando que está facilitando muito a lavagem das minhas luvas. E antes do vídeo também, pessoal, eu quero pedir pra você curtir. Curte o vídeo porque é muito importante pro canal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Muito bem, e a luva que eu vou usar hoje é a minha nova eusport Pure Allianz. Absolute Grip, tá bom? Eu acabei de voltar da RP Goleiros e ela está bem suja. Tá? Ela está bem suja. E eu vou aplicar aqui a minha técnica de lavagem. Vamos ver como ela fica. Bom, galera, no outro vídeo que eu fiz, eu lavava a minha luva no chuveiro de casa. Eu chegava do jogo, na hora de tomar banho, eu ia direto pro chuveiro com a luva e lavava durante o banho. Porém, eu vou falar pra vocês por que que hoje eu vou lavar a minha luva aqui na torneira. Olha só, como eu morava em um apartamento, lá o chuveiro, ele era gás. Então, a água era muito forte, a água do chuveiro. Então, era muito fácil de lavar a luva debaixo de uma água muito forte. Porém, hoje em dia, eu moro em casa. E aqui o chuveiro, ele é elétrico, como a maioria do chuveiro de vocês que assistem o canal. Então, eu tive que voltar a lavar as luvas aqui na torneira. Eu vou falar pra vocês as vantagens, tá bom? Então, apesar da água ser muito forte lá no apartamento, o chuveiro a gás, ele custa muito mais. O gás, ele é muito mais caro do que a energia elétrica. Então, a conta de gás lá em casa tava saindo super cara, porque você passava um bom tempo do banho lavando as luvas. E isso acabou pesando no orçamento. Aí, muito bem. Aí, eu cheguei aqui na minha casa, no chuveiro elétrico, fui lavar minha luva e demorou um montão, assim. A água não tem aquela força, então, deu muito trabalho, eu gastei muito tempo, muita água, muita energia. Aí, eu falei, não dá, vou ter que lavar na torneira. E é esse método que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o produto e também um acessório incrível pra lavar as suas luvas. Qual produto usar pra lavar a sua luva? Olha só, o mais indicado é esse tipo de shampoo, shampoo de bebê, tá bom? Shampoo Johnson aqui, ó, shampoo neutro, super suave, que não agrede o látex, tá? Esse é o mais indicado. Porém, shampoo de bebê, ele é um pouco caro. Então, não é todo mundo que vai poder ficar lavando luva todo dia com esse shampoo. Então, uma outra forma de você lavar também é com detergente neutro, tá bom? Esse amarelinho aqui, ó. E, de preferência, você procura um que não tem glicerina, tá bom? Esse aqui não tem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Minuano, a Minuano não paga a nós. Ô, Minuano, paga a nós, vai. Vamos lá. E o acessório fundamental pra lavagem da luva hoje em dia, pra mim, é essa escova aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma escova de banho. Ou seja, ela é uma escova muito macia. Extremamente macia. Então, ela não danifica o látex. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ela ajuda na hora de lavar a sua luva. Bom, pessoal, eu quero mostrar pra vocês a palma dela. Ela tá bem suja. Afinal, eu tava treinando em grama sintética. E uma luva branca, ela precisa de um cuidado muito especial na hora de lavar. Senão, ela não vai ficar branca nunca mais. Então, fica comigo até o final, porque eu vou mostrar pra vocês como deixar essa luva branquinha novamente. Pessoal, vamos começar molhando a luva. Vou deixar ela aqui assim com a palma meio que de molho, embaixo da água aqui. As duas palmas de molho. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, vamos usar aqui o shampoo. Eu vou usar aqui o shampoo de bebê. Afinal, essa luva aqui é incrível. E eu vou colocar aqui o que tem de melhor aqui. Eu vou usar nela. Vou jogar um pouquinho de shampoo de bebê aqui na palma. E usando aqui essa escovinha, que eu já vou molhar. Olha só como que ela vai limpar. Olha só, a gente vai esfregando com cuidado. E olha como ajuda demais a sair a sujeira. Olha como ela vai ficando branquinha novamente. Olha como é bem mais fácil, galera. Olha só. Bem suave. Ela ajuda até a fazer a espuma, né? Olha, a palma já limpou todinha. Essa ponta desse dedo aqui está um pouquinho escura ainda. Vamos dar uma esfregadinha maior. As pontas do dedo sempre tem um desgaste, né? Por causa do corte negativo. Vamos esfregar assim também, ó. Ajuda bastante. Aí, ó. Para limpar as pontas dos dedos melhor. Agora, vamos para o corpo da luva, que também é branco, né? Então, precisa de um cuidado aqui também. Olha só. Já está pronta para a gente enxaguar. Aí, eu vou lavar a outra também. Aí, eu vou lavar a outra também. Vamos ver o resultado, como é que ficou a luva. Aí, o que eu falo para vocês, pessoal. Não torçam a sua luva dessa forma. Não façam isso. Isso aqui acaba com as costuras da luva. Tá bom? Isso aqui não pode ser feito. Isso aqui acaba com a costura da luva. Então, vocês não torçam. Na hora de espremer, vocês façam. Apenas espreme assim, ó. Tá bom? Só assim, ó. Não assim. Beleza? E você tem que lavar bem, pessoal. Até sair totalmente o sabão, viu? Tem que ter certeza de que saiu totalmente o sabão. E aí, será que ficou boa? Olha só, galera. Tá branquinha, né? Bom, mas e agora? Como é que a gente vai secar a nossa luva? Olha só, pessoal. A melhor forma é você pegar uma toalha, dobrar ela toda, colocar a sua luva assim, ó. Certo? E depois, você dobra a toalha em cima. Olha só. Aí. Aí é só você pisar em cima. Olha só. Pisa. E ela vai absorver toda a água. Aprendi essa aqui com o Léo Ramalho. Olha lá. Ela vai absorvendo toda a água, a toalha. E fica muito mais rápido para secar a sua luva. Bem, como que a gente vai secar agora? Da mesma forma, utilizando aqui a toalha. Olha só. Olha só. Você coloca as suas luvas em cima de uma toalha, em cima da mesa, e pode deixar ela secar assim, com a palma para baixo, naturalmente. Tem gente que gosta de cobrir assim, ó. Deixar ela coberta. Mas eu acho que demora muito para secar. Então, eu prefiro deixar ela assim, aberta mesmo. Nunca no sol. Tá bom? Eu estou aqui no meu quintal. Porém, aqui o quintal é coberto. Então, não tem risco de pegar sol. Mas tem uma ventilação boa. Então, aqui ela vai secar rapidinho. Amanhã ela já está pronta para o jogo novamente. E aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Foi útil para você? Deixa aquela curtida, porque ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Combinado? Muito obrigado. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!